À medida que você começa a entender que está exatamente onde deveria estar e que a única coisa que falta no momento atual em que você está é o amor próprio, então você pode começar a acertar suas prioridades. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Bênçãos, nós somos o timo, somos o coletivo de mestres ascensionados. Vocês é que nos deram o nome de os mestres ascensos, para significar a alta estima em que vocês nos têm e nós apreciamos isso, é claro. Nós te amamos e te adoramos, mas simplesmente não podemos nos ver como sendo melhores do que você, ou vendo qualquer tipo de hierarquia existir dentro deste universo, ou dentro de qualquer universo. Todas as partes do universo são necessárias, e é necessário que todas as partes deste universo funcionem, como foram criadas para funcionar. E, portanto, quando você sentir que está ficando aquém das metas que estabeleceu para si mesmo, por favor, reconheça que essas metas são muito criadas por você, e que muitas vezes resultam em você sentir que não está medindo, à medida que você começa a entender que está exatamente onde deveria estar, e que a única coisa que falta no momento atual em que você está é o amor próprio, Então, você pode começar a acertar suas prioridades, e, certamente, você se afasta do amor próprio quando está em julgamento ou crítica, ou mesmo resistência à outra pessoa, porque elas são destinadas a mostrar-lhe um aspecto de si mesmo, que você ainda precisa abraçar totalmente. E, assim, ser duro como os outros também é algo que você faz, que é muito orientado pela mente, e desnecessário. Você sempre pode ressignificar algo para suavizá-lo, e torná-lo mais digerível. Então, por exemplo, quando você vê alguém lá fora, que está claramente operando a partir de uma frequência vibracional mais baixa, em vez de julgá-lo, ou simplesmente pensar, eu não gosto mais dele, você pode perceber que a pessoa está desempenhando o papel que ela deve desempenhar neste universo para completá-lo. Veja, tudo está sempre mudando nesse nosso universo, mas nada precisa. Ninguém precisa melhorar. Melhorar e evoluir simplesmente é. É apenas o que está acontecendo, e sempre estará acontecendo. E quando você deixa ir, você deixa acontecer. Mas quando você se abaixa por estar onde você está, ou quem você é, então, você não está se alinhando com a energia fonte, e isso não é bom. Reconheça que você está cometendo muitos erros, por sua definição, em sua vida. Então, você está explorando como é cometer muitos erros, e tudo bem. Reconheça que toda vez que você escorrega, de uma forma ou de outra, você dá essa experiência, através de você, e, portanto, você cumpre o propósito de sua vida. Seu propósito é existir, e existir como você. Mas, se você acha que seu propósito é fazer algo, e você não está fazendo isso, então, você está sendo desnecessariamente duro consigo mesmo. E isso não faz parte do seu propósito. O amor próprio começa com a autoaceitação. A autoaceitação começa quando você abençoa todas as circunstâncias como elas são, incluindo você e seu relacionamento com seus dons, ou abundância, ou outras pessoas. A resposta simples para cada pergunta, então, deve ser. Relaxe. Tudo está como deveria ser, e vai melhorar. Mas não precisa que você o force a melhorar. É um fenômeno natural, que todos nós experimentamos juntos. E podemos dizer isso porque cada um de nós esteve exatamente onde cada um de vocês está agora. E, de certa forma, ainda estamos aí. Portanto, relaxe, e tenha calma, especialmente quando se trata de você e de seus semelhantes. Tudo está dando certo, de acordo com o plano divino. Respire profundamente e acolha essa mensagem tão linda e empoderadora do coletivo de mestres ascensionados Timo no seu coração. E é exatamente isso. Nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. Porque quando a gente aprende a se amar, a se aceitar como nós somos, independente das nossas limitações, dos erros que a gente comete a todo momento, na verdade, a gente também olha para o outro com mais amor, com mais compaixão. E eu acredito que este é o propósito. Porque Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos exercitar o amor próprio, para ficar mais fácil amar o outro. Primeiro, use o mantra, eu me amo e me aceito, exatamente como eu sou. Faça esse mantra se olhando no espelho. E faça muitas vezes, até você acreditar. Beijos de luz, violeta, no seu coração. Beijos de luz, violeta, no seu coração.